Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Elisabeth Lopes do blog SuaRendaEmCasa.com.br e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra você como criar pastas e subpastas lá no Pinterest divididas de acordo com nicho e subnicho. E também te ensinar a criar capinhas pra colocar nessas pastas, que faz toda a diferença quando o seu feed lá no Pinterest fica bem organizado, bem bonito, isso chama mais a atenção dos usuários e das pessoas querem a começar a seguir o teu perfil. Eu sei porque isso aconteceu comigo e eu vou mostrar isso direitinho pra você lá na tela do meu computador. Depois da vinheta você vem comigo. Tô aqui no Canva.com, vou mostrar pra você então bem rapidinho como fazer aquela capinha lá pra sua pasta do Pinterest, tá? Clica aqui em Canva.com, criar um design, dimensões personalizadas. O tamanho pra aquela capinha, gente, tem que ser 500 por 500, tá? Já tá até marcado aqui porque eu já tinha feito uma hoje. E você vai cair aqui, ó, nesses templates. Aí você pode escolher de acordo com o seu nicho, tá? Ou algum desse template mesmo, você pode criar um do zero a partir aqui de fotos. Aí fica de acordo com a sua criatividade, tá? Mas não esquece, a dimensão é 500 por 500, tá? E aqui também, ó, um detalhe super importante. Você tem que nomear essa imagem, tá? Nomear essas capinhas também, porque ela é uma imagem. E pasta também precisa ser otimizada pra ser encontrada lá no Pinterest, tá? Vou mostrar pra você uma aqui que eu já fiz. Que eu vou criar uma pasta junto com você, baseado nessa capinha aqui, ó. Tá aqui, ó, 500 por 500, aí eu fiz personalizada, tá? Aí tá aqui o nome dela, ó, nomeei bonitinho. E depois eu baixei. Agora vamos lá pro Pinterest que eu vou ensinar você a criar essas pastas e subpastas de acordo com nicho e subnicho. Vamos lá? Então aqui no meu perfil, o que que eu vou fazer? Vou entrar aqui, ó, em pastas. Ó, pode ver que tá tudo separadinho com capinha, ó. Cada pasta, tá vendo como fica um feed legal? Todas personalizadas. Quando a pessoa cai aqui no perfil, já fica agradável de olhar. Não fica aquela coisa bagunçada, cheio de pin espalhado. Tá vendo? Fica bem legal. Aí é só você nomear e separar essas pastas. Então vamos criar uma pasta. Pastas. Criar pasta. Eu vou criar uma pasta sobre educação. Aqui vai ser meu nicho principal. Aí você adapta aí de acordo com o seu nicho, tá? Clica aqui em criar. E uma vez criado, ó, ele já pede pra gente salvar algumas pastas, alguns pins nessa nova pasta. Vamos salvar algum aqui, só pra demonstrar. Vamos salvar esses três aqui. Feito. Pronto. Ela tá aqui, ó. Tá quase pronta a nossa pasta, tá? Então agora a gente vai fazer o que? Vamos voltar lá. Aqui, ó. Voltei aqui pro meu perfil, tá? Mas antes de qualquer coisa, o que que você faz? Aqui, ó. Atualiza a página. Sempre que você fizer alguma alteração, atualiza a página. Então aqui, ó. Clicando em pastas, ela tá aqui. Tá vendo? Educação é o nicho principal. A pasta já está aqui com aqueles pins que nós salvamos, tá? Aí aqui, ó. Ela tá pedindo pra capa da pasta. Ela tá pedindo a capinha. Só que aquela capinha não está aqui. Por quê? Porque aquela capinha a gente tem que trazer aqui pro Pinterest. E como a gente faz isso? Transformando num pin. Você traz aqui pro Pinterest como se ele fosse um pin. Então, vamos lá. Primeiro você vem aqui. Criar um pin. E traz aquela imagem. No caso, essa daqui. Aqui você coloca o título. Que é importante sim. No caso, eu vou colocar a educação. Como aqui não é só a capinha, então você não precisa colocar descrição, link, nada disso. Só coloca aqui educação, no meu caso, né? E eu vou salvar lá onde a gente tem a nossa pasta, que é a pasta de educação. Então, clica em publicar. Pronto. Salvo em educação. Ver agora. Tá aqui, ó. Como se fosse um pin. Veio aqui pro perfil. Atualiza a página. Que a gente salvou aquele pin. Lembra? Na pasta de educação. Então, automaticamente ele já caiu lá. Se você clicar aqui em pastas. Tá aqui, ó. Tá vendo? A nossa imagem aqui. Vamos clicar aqui pra eu te mostrar, ó. Capa para pasta. Eu salvei aqui como pin nessa pasta. Então, ela já apareceu logo de cara. Talvez isso não aconteça, tá? Poderia ter aparecido essa imagem ou essa. Tá vendo? Mas ela... Ó, tá vendo? Eu mudei aqui. E ela alterou a capa. Então, se isso acontecer, o que você faz? Você só clica ali no lapisinho. Capa pra pasta. E você traz aqui, ó. Pra frente. A imagem que você quer que seja a capa da sua pasta. Salvar alterações. Feito. Atualiza a página. E tá aqui, ó. A capinha veio aqui pra frente, tá? E agora, como é que a gente faz a subpasta? O que é a subpasta? É um assunto dentro do nicho principal, só que em outra pasta. Por exemplo, aqui, ó. Educação é o nicho principal. O que é um subnicho dentro da educação? É educação infantil, educação para crianças com deficiência, educação para jovens, educação para idosos. Enfim, esse é o subnicho da educação, tá? Então, como é que a gente faz aqui? Você clica aqui na pasta. E aqui do lado, ó, tem esse sinalzinho de mais. Subpasta. Aqui você vai colocar o nome. No meu caso, eu vou criar um artigo. Eu quero que as pessoas, através desse pin, vão para um artigo para um produto que eu vou promover. Então, aqui no caso, eu já vou entrar com a palavra-chave relacionada àquele artigo. Então, aqui eu vou colocar como distrair as crianças em casa em tempos de isolamento social, tá? Então, aqui é o subnicho dentro da educação. Como distrair as crianças em casa em tempos de isolamento social. Adicionar. Aqui eu já estou usando palavra-chave e tudo mais. Só que essa parte de palavra-chave, eu vou ensinar você num próximo vídeo como é que você pesquisa essas palavras-chave para os seus pins e para as suas pastas, tá? Então, vamos voltar aqui. Atualiza a página. Então, aqui, ó, quando você clicar aqui em pastas. Clicou na pasta que a gente acabou de criar. A subpasta vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? Como distrair as crianças em casa em tempos de isolamento social. Aí, aqui, ele está pedindo para você fazer as configurações. Edite a sua pasta. Eu não vou editar, vou deixar como está. Aí, quando você for criar os seus pins para colocar nessa pasta de educação ou referente a um subnicho, né, dessa pasta principal, você vai optar por salvar aquele pin aqui dentro da subpasta, tá? E no próximo vídeo, eu vou ensinar para vocês como pesquisar as hashtags direitinho, como criar pins otimizados. Nossa playlist não acabou ainda não, tá? Então, já se inscreve aí no canal. Ativa aí o sininho para você não perder a notificação dos próximos vídeos. Já deixa um like nesse vídeo para mim. E continua acompanhando essa playlist, tá, gente? Que é muito importante aprender a usar o Pinterest. Porque o Pinterest é uma rede social muito boa, fantástica para levar tráfego para o blog, site ou para onde você quiser, tá bom? Eu fico por aqui nesse vídeo, mas eu te espero lá no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.